Os resultados serão apresentados às prefeituras por meio de ofício do IBGE e em reuniões das comissões censitárias estaduais e das comissões municipais de geografia e estatística, onde eventuais dúvidas sobre eles deverão ser esclarecidas. Até 31 de outubro, em algumas cidades do Vale do Piranga, os resultados obtidos foram os seguintes. Ponte Nova com 55.985 habitantes, Acaiaca com 3.871, Alvinópolis 15.182, Barra Longa com 6.135 habitantes, Dom Silvério com 5.186, Oratórios com 4.461, Rio Casca, 14.197 habitantes, Rio Doce, 2.479, Santa Cruz do Escalvado com 4.965 moradores, Santo Antônio do Grama com 4.075 e Urucânia com 10.291 habitantes. Para Gutenberg, a realização do censo em Ponte Nova foi positiva, apesar de alguns contratempos. Nós estamos fazendo agora com os supervisores e alguns licenciadores, tem um total de 15 pessoas trabalhando na rua, desde o dia 1º fazendo uma revisão desse censo, onde a gente está retornando aos setores, verificando se não ficou casa descoberta, nenhum domicílio descoberto, e tentando abrir ainda alguns domicílios, nós temos domicílios fechados também ainda. Estamos até deixando bilhetes e pedindo que eles entrem em contato com o IBGE para agendar aqueles que acharam que não foram recenseados. Porque também recebemos, já temos recebido alguns telefonemas, dizendo que não foram recenseados, mas na realidade quem prestou a informação foi outro morador do domicílio. A partir de agora, as prefeituras têm 20 dias para apresentar suas avaliações sobre os números anunciados, e no dia 29 de novembro, o IBGE divulgará os resultados das populações dos municípios. O importante de ter uma população bem contada, ninguém se omitir, é porque não é só o fundo de participação, é com base na população que vem recursos para saúde, para educação, vacina para esse pessoal todo. Então, não é só o fundo de participação, mesmo que há uma queda no fundo de participação, a perda não é tão grande nos outros repassos, desde que a população esteja bem contada e próxima até do fundo. Pode ter uma queda no fundo, mas no geral, nos outros recursos, a queda não é tão grande. Qualquer dúvida também, se eles tiverem, eles podem ligar o IBGE no 3817 1188 ou 3817 3346 para tirar esclarecimentos sobre se aquela pessoa é mesmo o recenseador do IBGE. Eles estão identificados com uniforme, crachá. Por esse dado preliminar, a população de Ponte Nova aumentou ou diminuiu? Aumentou, em relação ao último censo, o PS está com 56, eu não tenho o número exato aqui, agora é 600 e pouco. Eu estou esperando com essa revisão e os domicílios fechados, a gente aproximar mais os 57 ou até chegar aos 57 mil habitantes. Aumentou, em relação ao último censo, o PS está com 56 mil habitantes.